E aí pessoal, beleza? Jairo Teixeira na área mais uma vez. Vamos falar de cachorro? Bom, hoje eu gostaria de falar sobre o uso da guia. A guia, alguns chamam de trela, né? Esse material que a gente usa para conduzir os nossos animais na rua, certo? Agora, eu costumo dizer que a guia é o mal necessário. É uma expressão, só uma expressão. Eu costumo dizer que a guia é o mal necessário. Por quê? Porque a guia mal utilizada pode levar a uma série de comportamentos indesejáveis, ok? Uma série, inclusive, comportamentos graves. Então, repito, o mau uso, o uso incorreto da guia pode levar o cão a comportamentos indesejáveis e, inclusive, alguns sérios, ok? Bom, número um. Quero deixar bem claro que eu não, não, não estou sugerindo que as pessoas andem na rua com os seus cães soltos, sem guia, ok? Deixar muito claro, porque não sei o que está acontecendo, mas hoje em dia as pessoas têm uma dificuldade de interpretação de texto, de fala, ok? Então, repito, cara, deixar bem claro. Eu não estou aconselhando, eu não estou defendendo a ideia que pessoas saiam na rua com seus cães soltos, sem guia, ok? Não é isso, não é disso que se trata. Vou falar do uso incorreto da guia, certo? Muito bem. A pessoa recebe um filhote em casa, normalmente chega a 45, 50 dias, por aí. E o animal tem que esperar, né? Ela tem que esperar completar as vacinações, né? O calendário de vacinações para sair com o animal para a rua, correto? Aí, um belo dia lá, o veterinário autoriza, ó, a partir de agora pode sair com o animal para a rua. O que a pessoa faz? Ela pega uma guia e uma coleira, ou uma coleira de couro, uma coleira de nylon, ou pior, ela pega uma guia e uma peiteira, ok? Então, eu vou deixar a primeira coisa que eu quero deixar clara aqui. Se você quer ensinar o seu cachorro a puxar na guia, se você quer ensinar o seu cachorro a puxar, coloca uma peiteira, ok? Se você quer o cachorro puxa e coloca uma peiteira, a peiteira facilmente induz o animal a puxar, certo? Então, a peiteira, ela é útil quando eu quero que o animal tracione. Eu vou colocar uma peiteira, se eu quiser que o meu cão me puxe numa bicicleta, puxe o meu neto aí num skate, uma pessoa num roller. A peiteira é usada no trabalho de faro, a peiteira é usada no trabalho de proteção, tá? A peiteira é usada quando nós queremos tensão, tensão na guia e tração. Ele tem uma formulazinha que eu falo sempre que tensão gera tração que gera agressão. Ele pode gerar agressão, certo? Muito bem, então a pessoa sai com o filhote de coleirinha, de guia, e uma guia de um metro e vinte, um metro e meio, e o filhotinho ele fica absorvido pelo ambiente externo, a primeira vez que ele sai daquele mundo, aquele universo, porque até então ele estava ou no canil de origem e depois na casa do novo proprietário, fechado, esperando a liberação. Agora ele sai pela primeira vez, o que ele faz? Ele está curioso, ele quer absorver as informações daquele novo ambiente. E ele começa a farejar, a querer verificar, curioso com tudo. E a guia de um metro e meio, rapidinho ela estica, rapidinho ocorre tensão na guia. Bom, nós sabemos que adestramento de cães é padronização de comportamentos, certo? Então, se o animal saiu pela primeira vez e a guia foi esticada, tensionada, mesmo que inicialmente ele não tracione, até porque é um filhotinho, ele acostumou com aquele padrão ali, com aquela ideia da guia tensionada. Isso aconteceu no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia e assim por diante. E todo comportamento repetido, ele é melhorado, ele é aperfeiçoado. Então, o animal que no primeiro dia tensionou a guia, no segundo dia tensionou mais e mais e mais e assim por diante, e vai chegar ao ponto onde o animal vai crescer, o tempo vai passar, e daqui a pouco o animal de seis, oito, dez meses, um ano, ele, dependendo do animal, ele vai estar literalmente rebocando o dono na rua. Então, esse uso equivocado da guia oferecendo tensão cria esse padrão de tensão, de tração, e isso, além de ser extremamente inconveniente, é extremamente inconveniente você ter um animal que te puxa na rua, é perigoso. Várias pessoas se machucaram e até seriamente quando seus cães abruptamente puxaram a guia e a pessoa tropeçou, caiu, bateu a cabeça, bateu o rosto, caiu em cima do braço, caiu em cima do fêmur, se machucou seriamente. Ou o cachorro escapou. Então, além da inconveniência do fato do animal estar me rebocando, é cansativo, não é nada agradável, existe o perigo desse ato, do fato do animal me puxar na guia, puxar alguém na guia. O que acontece também é que o momento que o cachorro tenciona a guia, o momento, naquele momento, a partir daquele momento que o animal tenciona a guia, ele para de prestar atenção no condutor. Acabou. Ele parou de prestar atenção no condutor. Não existe mais conexão entre o cão e o seu dono, o cão e o condutor. A única conexão que existe é aquele pedaço de tecido, de couro, a guia, aquele objeto. É a única conexão. Não existe uma conexão mental. Não existe uma comunicação, não existe uma conexão entre o cão e o seu dono. Eu digo que são dois universos amarrados por uma corda. Ok? Então o cão para de prestar atenção no dono. E, claro, tudo com... Imediatamente acontece isso, quando o cachorro puxa a guia, tensiona a guia. E com o passar do tempo, o cão começa... Ele está desconectado do dono, ele começa a tomar as suas próprias decisões. Ele está desconectado, mentalmente desconectado, conectado fisicamente, mas mentalmente desconectado. Ele começa a tomar decisões. E ele se sente muito encorajado porque ele reboca o dono e o dono é tipo uma extensão do território dele. Ele está encorado no dono, ele está seguro. Quando ele está encorado no dono, ele está seguro. Mas ele está seguro, desconectado... Tomando suas próprias decisões. Ok? Ele se sente protegido, mas aqui ele está na própria agenda dele e ele vai tomar as suas próprias decisões. Ok? Então o animal começa a reagir ao mundo exterior. Querendo perseguir pássaros, bicicletas, motos, crianças, latindo para outros cães, latindo para pessoas. Ele começa a tomar decisões. Ele começa a tomar decisões. Ok? Porque ele está independente. Ele está, repito, conectado com o dono fisicamente, mas mentalmente ele está tomando suas decisões porque ele não está conectado. Ele não está se importando com... Nem recebendo nenhuma informação ou orientação do próprio dono. Ok? E aí isso pode se tornar um problema sério. Que normalmente, grande, grande parte do tempo, acaba resultando em agressão. Agressão, cães, pássaros, gatos, veículos, crianças. Ok? Ele começa a tomar decisões e motivado pelo movimento, objetos, pessoas em movimento. Se o animal tem uma caça alta, ele fica instigado a agir. E agir por conta própria. Como é que a gente evita esse tipo de situação? Eu aconselho meus alunos nunca saírem com o seu cão na cidade, nas praças, nas avenidas, nas calçadas. Inicialmente, uma guia curta. Eu aconselho os meus alunos a fazerem um trabalho de guia longa. Por quê? Porque eu sempre sugiro fazer o SIGAMI, né? Que na ideia original do SIGAMI seria pegar o meu filhote, ele está autorizado para sair, colocar ele no carro, levar ele para um ambiente ermo, tranquilo. Eu levo os meus filhotes para o meu sítio, onde eu largo e saio caminhando. E aí o que acontece ali? Ali o animal não está conectado fisicamente comigo. Está solto. Ele está por conta própria. E eu saio caminhando, eu me desloco. Quando eu faço isso, quando eu largo o filhote num ambiente e saio caminhando, eu aperto um botão. Eu aperto o botão do desamparo. Eu aperto um botão, o instinto do animal, que diz para ele que é mais interessante, é seguro para ele me seguir. Se vocês observarem, todos os filhotes na natureza seguem. Pai, a mãe, a manada, a matilha, o bando, a catéia. Isso é filhote zebra, filhote girafa, filhote tatu, filhote coati, bezerro, um potro. Ele segue a mãe, o pai e o grupo por uma questão de sobrevivência. Ele se vê no meio do mundo, ele sabe que a segurança dele depende do referencial dele. Então, quando eu solto o meu filhote e saio caminhando, eu aperto esse botão e ele pode se distrair, ele vai se distrair. Com aquelas informações, tem uma folha voando, tem uma rã, um córrego, uma borboleta, ele vai se distrair. Só que eu coloco o animal num ponto de decisão, onde ele se distrai com o ambiente e me perde de vista porque eu sigo o meu caminho. E ele vai se ver sozinho, desamparado, nesse mundo novo e desconhecido, ou ele é obrigado a ignorar tudo que está à volta e me seguir, porque é mais interessante para ele, para uma questão de sobrevivência. Então, quando eu faço isso, eu estou ensinando o meu animal a observar as coisas por um tempo breve, mas não ser absorvido por essas informações. Ele vai observar e tal, vai cheirar, mas ele sempre preocupado comigo. Eu consigo, e eu vou embora, e se ele me perde de vista, por exemplo, no mato, eu gosto de me esconder. Eu gosto de dar um susto no meu filhote. Eu quero marcar o mundo dos cães, é um mundo de impressões. Eu quero marcar de forma profunda essa experiência, deixando uma impressão muito séria. Olha, vai te perder, e aí já era. Tu está por tua conta e risco de estar sozinho aí para sobreviver. Então, se o filhote se distrair e eu tenho oportunidade, eu me escondo por um bom tempo. E, de repente, eu apareço do nada em algum lugar e ele me encontra acidentalmente. E ele fica feliz, né? Ah, tranquilo, reencontrei, né? Reencontrei a segurança. Então, eu crio no cão a necessidade de me seguir antes de colocar uma corda no pescoço dele. Ok? Outra coisa que acontece é que eu ensino o animal, eu mostro para ele que ele tem que tomar decisões e ele é responsável por suas escolhas. Por exemplo, eu levei um filhote a última vez e tem algumas vacas lá no sítio. E eu fui caminhando em direção às vacas e ele foi um pouco na frente, alguns metros, aí eu dobrei e fui embora. E ficou ele e as vacas. Ok? O que um filhote faz, incentivamente? Bom, ele vê aquela vaca que ele nunca viu, aquele bicho enorme, né? Quanto mais ele se aproxima, maior vai ficando a vaca. Ele viu aquele animal e o instinto dele, né? Porque o animal tem um instinto de sobrevivência, diz para ele, olha, mantém uma distância. Mantém uma distância desse bicho grande. E a vaca está lá, bufando, espantando a mosca com a cauda e batendo o pé no chão e olha para ele. Então, e aí ele, claro, assim, ele olha para a vaca, olha para mim, olha para a vaca, olha para mim, me afastando. Ele está sozinho. Quer ir na vaca? Tranquilo, vai lá. Tu que sabe. Entende? Eu deixo ele, sozinho, tomar suas decisões. Ele não está amarrado numa corda onde ele se sente seguro comigo. Ele se sente protegido através dessa conexão física comigo. Ele está solto. Quer ir na vaca? Tudo de bom, hein? Te vejo mais tarde. Ele não vai. O instinto dele de preservação diz que é melhor tu ficar, manter uma distância, manter uma distância. Então, ele foi se aproximando, cheirando, se aproximando. Conforme a vaca se movimentou, ele já, opa, largou de mão e veio atrás de mim. Então, eu estou criando a necessidade do animal me seguir. Eu estou apertando o botão, porque eu estou apertando o botão do desamparar. Como o animal está solto, sem conexão comigo, ele está por sua própria conta e risco, ele vai analisar situações, entre aspas, ponderar, né? É um bicho, não raciocina. Mas ele vai avaliar situações e o instinto dele vai dizer, mantenha a distância, deixa pra lá, segue o líder que é melhor pra ti. Então, soltar o cão, inicialmente, é necessário pra isso. Pra que o animal aprenda a tomar suas decisões e, dessa forma, assumir, entre aspas, responsabilidade pelos seus atos. Ele vai tomar responsabilidade, entre aspas, pelos seus atos. Ou seja, ele está por sua conta. Tu que sabe. Tu que sabe. E o instinto de proteção diz, não, mantenha a distância. Afaste-se. Porque ele não tem o meu apoio. Eu não estou com ele. Se eu fosse atrás dele, ele iria aproximar mais da vaca. Ele estava na minha frente. Se eu continuasse atrás dele, dando apoio com a minha presença, ele iria mais, 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 mais à frente. Porque eu estou junto com ele. Eu sou o ponto de referência. Eu sou o referencial naquele ambiente pra ele. Como eu virei, como eu tomei outra direção, ele percebe que é melhor, a melhor escolha é... Bom, se o Jairo se afastou, é melhor me afastar também. Se o Jairo, que é bem maior que eu, não quis chegar perto da vaca, é melhor eu não chegar também. Então, eu aconselho as pessoas, antes de sair com um cachorro na rua, com uma guia curta, de um metro e meio, eu aconselho que vocês soltem o animal, obviamente que não na cidade, obviamente que não nas praças, solte num local adequado, um local tranquilo, ermo. Se você não tem essa oportunidade, porque você mora numa cidade grande, um grande centro urbano, você pode simular essa experiência que eu acabei de descrever usando uma corda comprida, uma corda de 10 metros, num parque. Num parque. Por que a corda? Porque eu, num parque, eu não posso soltar meu cachorro. Mas eu gostaria de blefar. Blefar. Eu gostaria de mentir pra ele. Olha, tu está solto, tu que sabe, eu tô indo. Quer ficar? Fica. Quer ir lá? Vai. Então, eu vou mentir pro cachorro. Eu vou blefar, eu vou, entre aspas, soltar o cachorro, só que eu tenho uma corda de 10 metros como uma medida de segurança. Ok? Então, funciona também. Funciona. E a prova que funciona, a ideia do SIGAMI, antes de colocar a guia curta, antes de usar uma guia curta, fazer o animal andar do lado, você pode ver isso nas cidades grandes, quando você vê um morador de rua, você vê essas pessoas que que recorrem papelão, latinhas, esse pessoal da cidade que tenta ganhar o pão de cada dia recolhendo objetos recicláveis. Muitos têm cães que o seguem. Que o seguem. Solto, sem guia nenhuma. Zero. E eles começaram a fazer esse trabalho sem guia na cidade desde o início. É óbvio, repito, que nós não vamos soltar o nosso cão na cidade sem guia. É um risco muito grande. É errado. E é um risco grande. Você pode ter o seu cachorro atropelado a qualquer momento. mas a ideia, então, é criar uma situação ideal num ambiente adequado ou simular a ideia de soltar o animal numa praça grande, num horário de menos movimento, num parque, num horário de menos movimento, com uma corda longa. e aí eu consigo simular, blefar o cão, passar essa ideia de, ó, tu tá solto, quer seguir, segue, não quer seguir, me acompanha. Quando eu crio esse padrão e o cão começa a me seguir, ele decide me seguir. Eu não estou obrigando a andar do meu lado com uma corda curta. Não. Eu criei a necessidade onde ele decidiu me seguir. Aí, depois de um tempo, quando ele começa a seguir, eu vou recolhendo aquela corda de 10 metros, vou recolhendo, 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 e depois eu vou acabar com a corda enrolada na mão aqui e um metro e meio e dois metros de corda. Quando eu chegar nesse ponto, aí eu posso, então, substituir a corda longa por uma guia padrão de um metro e meio, um metro e oitenta, que é o tipo de... A guia padrão, né? É a guia que eu uso, um metro e oitenta. Ok? Tá entendido? Então, repito. Não é para soltar o cachorro na rua. É para levar o animal para o ambiente adequado, soltar o animal, é seguro, um sítio, uma fazenda, uma trilha, não tem perigo, não tem pessoas, não tem carros, não tem estrada, pode soltar o animal. Ou, na falta de um ambiente adequado, podemos reproduzir essa ideia, com uma corda longa de 10 metros, 10, 12 metros, mais que isso, atrapalha, e simular essa ideia, blefar, mentir para o cachorro que ele vai ser abandonado e, dessa forma, criar a necessidade do filhote no seguir. Depois que ele decidiu seguir, eu só vou explicar para ele, bom, já que tu vai seguir, segue aqui do lado esquerdo, que é o lado padronizado no adestramento de cães. e a guia que era longa vai ser recolhida, agora vai ser usada com 1,5m, 1,80m de comprimento. Ok? Entendi? Por hoje era só, um abraço a todos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!